Pra quem achou que eu morri, vai tomar no cu DJ Darkness, o DJ da escuridão Oi, 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 oi Novinha do ABC, novinha do ABC Vou te comer, vou te comer, vou, 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 vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Novinha de São Caetano, novinha de São Caetano Novinha de São Caetano, novinha de São Caetano Pode sentar, pode sentar, pode sentar com a faca em pé Pode sentar, Capicó tá em pé Oitinha de São Bernard, novinha de São Bernard, fica de quadro, fica de quadro, fica de quadro, vai caralho Novinha de diadema, novinha de diadema, vai, vai dar problema, vai, vai dar problema Se minha dona, desculpe que tem outra em diadema, vai, vai dar problema Vai, vai dar problema, se minha dona, desculpe que tem outra em diadema Novinha de diadema, novinha de diadema